Boa noite, autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalha tiradente ao senhor doutor Afonso Henrique Destre, membro da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem de Salvador e Divulgado do Brasil, OAB Rio de Janeiro, solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Gostaria de convidar também para compor a mesa de honra o senhor deputado delegado Carlos Augusto, O senhor deputado estadual Renato Miranda, Senhor prefeito de Mesquita Jorge Miranda, Senhor doutor Tiago Batista, advogado, Obrigado. 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 Peço a todos que se coloquem em posição em respeito para ouvirmos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 Inscrito na Ordem Advogado Brasil, sob o número 80602, doutor Afonso Henrique Dest integrou o escritório de advocacia Felipe Amoedo, entre 1991 e 2001, tendo sido admitido como sócio sênior em 1995. Ao longo da sua carreira como advogado, manteve intensa atividade jurídica na área de direito penal e econômico, atuando junto às instituições financeiras, corporações comerciais e industriais, empresa da área de seguros, nacionais, transacionais, dentre outras. No ano de 2002, com o intuito de ampliar a sua atuação profissional, doutor Henrique Dest fundou o escritório Dest advocacia com sede no centro da cidade do Rio de Janeiro. Com expressiva atuação nas causas criminais de grande repercussão nacional nos últimos anos, o doutor Afonso Henrique Dest também milita com maestria na área eleitoral no âmbito do estado do Rio de Janeiro, cujo reconhecimento foi fundamental para integrar a Comissão de Direito Eleitoral da OAB Rio de Janeiro, desde abril de 2019. Na defesa intransigente dos valores morais e dos princípios rédicos que rege a advocacia, doutor Afonso Henrique Dest tem se destacado não só pelo brilhante trabalho realizado em busca por justiça, mas, acima de tudo, pelo amor ao próximo. Portanto, senhoras e senhores, essa Casa de Leis não se completaria no tempo e na luz da sua história se não incluísse o nome do doutor Afonso Henrique Dest nessa seleta relação de detentores da medalha Tiradente. Neste sentido, por sua determinação em busca do desprendimento, da solidariedade e do espírito de justiça, sinto-me imensamente honrado em conceder a mais alta honraria desta egressa e a Casa de Leis ao doutor Afonso Henrique Dest. Portanto, essa homenagem que estamos lhe conferindo, doutor Afonso, é um reconhecimento que a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro faz ao senhor que caminha e continua caminhando na busca da verdade, principalmente na determinação de estabelecer a verdadeira justiça. Assim, meu amigo, essa singela homenagem não se retrata fielmente o denodo e a seriedade com quem desempenha a sua distribuição. Todavia, é uma forma de reafirmar e de reiterar o meu total reconhecimento a todos aqueles que honram os princípios basilares da democracia que regem a advocacia no Brasil. Por fim, e por tudo que expomos e lendo com orgulho de conferir, em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a medalha Tiradente ao doutor Afonso Henrique Dest, maior honraria do Parlamento Fluminense. Eu quero também acrescentar, além do que eu já havia escrito aqui, que em determinado momento da minha vida, eu conheci o doutor Afonso. E, por uma circunstância, logicamente, do ambiente que ali era oportuno naquele momento, que era o ambiente jurídico, eu ali o procurei, através também de um amigo, para me defender numa causa eleitoral. E, naquele momento, a gente não tinha muita condição, condição financeira, até de, justamente, com justiça, pagar seus honorários. E ele, prontamente, independente se eu havia, se eu tinha condição ou não, de, justamente, contemplá-lo com seus honorários, ele, em momento nenhum, se furtou. E ali me defendeu e nós ganhamos aquela causa. Depois disso, nós, graças a Deus, estreitamos um laço de amizade que construímos e que vai se perpetuar pela vida toda. Então, o doutor Afonso Henrique Desch, eu chamo de doutor Afonso, além da sua capacidade como advogado, é uma pessoa amiga e generosa. E isso, logicamente, como eu falei aqui, doutor Afonso, tudo que a gente fizer aqui hoje jamais vai ser no tamanho que lhe é devido. Pelo que o senhor representa, não só para mim, mas para muitos que, hoje, estão no seu rol de amizade e também no seu rol de cliente. Eu vejo pessoas que, da mesma forma que eu cheguei por um motivo jurídico, mas que, após isso, se tornaram amigos, que é uma peculiaridade sua. Então, meu irmão, mais do que justo, eu quero aqui te agradecer e me sinto honrado e agradecer todos que estão aqui na mesa e todos vocês que vieram aqui hoje prestigiar o nosso querido doutor Afonso. Minha gratidão a cada um de vocês que saíram das suas casas para estarem aqui nessa justa homenagem. Muito obrigado e parabéns, meu irmão. Eu gostaria de convidar por uma breve saudação, querido amigo, também nosso advogado, doutor Tiago Batista. Excelentíssimo senhor deputado Léo Vieira, a quem parabenizo pela iniciativa e também parabenizo todos os demais deputados dessa casa, eminentes colegas aqui dessa mesa e presentes aqui nesse plenário. Olha, eu não preparei discurso, mas falar do doutor Afonso é muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo. se você, deputado Léo Vieira, acha que ele fez muito, para você, você não imagina o que ele já fez para mim. Falo com propriedade, porque no início da faculdade, no quarto período de faculdade, no auge dos meus 21 anos de idade, com um pouquinho mais de cabelo à época, é verdade, tive a oportunidade de estagiar com o doutor Afonso e lá estou há quase 20 anos. Há quase 20 anos, meados de 2005, meados de 2005. O doutor Afonso Deste é uma pessoa incrível, uma pessoa extremamente séria, correta, um advogado extraordinário, o incansável em busca da perfeição, sempre em busca da boa escrita, da boa oratória e do bom serviço prestado aos clientes. É incansável até que o problema seja resolvido. sabemos nós que até o trânsito em julgado de uma decisão favorável, ele fica lá, não larga um único minuto o assunto e cobra como tem que cobrar e parabeniza quando tem que parabenizar e é assim que tem que ser. Então, eu poderia ficar aqui mais 20 minutos, bom, um minuto para cada ano, pelo menos, trazendo qualidade dele aqui, mas só para não tomar o tempo de todos, queria parabenizá-lo, como já o fiz, e dizer que não é à toa que muitos o chamam de Afonso Mestre. Parabéns mais uma vez, Caio. Gostaria de convidar para uma saudação, querido amigo, um dos melhores prefeitos do Estado do Rio de Janeiro, prefeito Jorge Miranda, Mesquita. Obrigado pela palavra, deputado Léo Vieira, abraçando o senhor, abraço a todos da mesa e a todos presentes. Minha história com o Afonso é ímpar, o Afonso acreditou que a gente pudesse mudar a história de uma cidade, lá no início, coisa que pouca gente faz. Nos meus momentos mais difíceis de fazer coisas diferentes, tinham que ter práticas diferentes, tivemos afastamentos, tivemos grandes brigas, deixa eu pôr aqui para trás, Renato, grandes brigas, e o Afonso sempre esteve lá, junto com o Tiago, o tempo todo, a gente martelando, martelando, e lembro bem que o Afonso chegou, falou, Jorge, olha, justiça é desse jeito, não é melhor a gente parar, olhar outro cenário, ele com o Tiago, então, não, se o direito é bom, mas é bom, mas isso também não assegura a gente, a gente pode dar, não, vamos até o final, a gente não fez nada de errado, vamos até o final. Afonso, como o Tiago falou, incansável, dedicado, financeiramente, aconteceu comigo a mesma coisa, eu acredito que é bom saber, se isso mudou alguma coisa contigo, eu preciso saber também, para poder negociar isso, para tentar melhorar um pouco comigo também, se ele ainda está com esse coração todo, a gente se fala muito pouco, mas muito pouco, muito pouco, então, para mim é um prazer sensacional de conhecer esse cara diferente, amável, e é por isso que a gente consegue fazer um governo lá, firme, técnico, porque tem alguém que te qualifica, te guia, e a gente chega a uma oportunidade dessa, Afonso, não tem um processo, não tem um inquérito, isso eu acho que é muito importante escutar, você, o Tiago, com todos os toques, para dar direcionamento, muitas das vezes a vontade faz a gente errar, e ter você como controlador disso tudo é muito importante, espero que, se a gente continuar na vida política, que a gente nunca se separe, acho que a confiança, acho que contador, advogado, é uma coisa que dificilmente a gente consegue, aquela coisa muito próxima, e é um prazerzão estar com você, muito obrigado por tudo que você faz por mim, muito obrigado por tudo que você faz para a cidade, é uma relação que eu tenho um prazer, que a gente muito pouco se fala, mas, quando a gente se olha, quando a gente se encontra, é uma festa, porque, quando eu não ligo para você, a melhor coisa que eu tenho na minha vida é que eu não tenho problema, então, eu só, a gente, espero que a gente não se veja durante muito tempo, só se fale quando você sente saudade, ou quando liga para poder vir aqui, então, se a gente continuar nessa batalha, eu com o Renato, meu irmão, que hoje é deputado, que você também acompanha bem, espero que a gente continue junto, que eu acho que ter um cara dedicado, um cara culto, ético, e, acima de tudo, a sua maior qualidade, flamenguista, é muito difícil ter do nosso lado, um beijo, meu irmão, obrigado aí, tá? Encontramos um defeito. O Jorge, advogado, computador e cabeleirinho, meu irmão, é de extrema confiança, é isso. Queria chamar para dar uma breve palavra o querido amigo, colega, irmãozão, Renato Miranda, deputado estadual. Oi. Boa noite, deputado, eu viro, nosso homenageado, Afonso, os demais na mesa, todos os convidados, e, para mim, hoje é motivo de muita alegria, de poder estar aqui, participando dessa homenagem ao Afonso. eu, como o Jorge disse, fala pouco, eu menos falo, né, Afonso? Graças a Deus. Eu até estava comentando com o Tiago, o Tiago falou com as duas funcionárias do escritório deles, ela falou, poxa, eu não te conhecia, eu falei, irmão, é para você não me conhecer mesmo, eu quero que você não me conheça mesmo, né? E, Afonso, há poucas vezes que nós estivemos juntos, sempre foi de uma maneira muito respeitosa, de uma maneira muito agradável, a gente se encontra em alguns eventos, que a gente se abraça, né? E a gente se confraterniza. E nada mais justo, eu falava de você, Léo, dessa justa homenagem, dessa lembrança, dessa figura maravilhosa, chamada Afonso Destre. Eu não vou me estender muito, porque eu sou a continuação aqui da fala do meu irmão, mas eu estou muito feliz, muito obrigado, Afonso, muito merecido essa homenagem. Um forte abraço, meu irmão, um beijo no coração. Gostaria de passar a palavra também para o nobre deputado, delegado e comentarista do SBT, doutor Carlos Augusto. Boa noite a todos e todas. Cumprimentar aqui o Léo, a quem, cumprimentando, cumprimento a todos os demais, colegas, Terezinha, várias pessoas que eu não vejo há muito tempo, que nessas homenagens assim, Léo, eu não gostei não, o negócio de dar homenagem para Afonso, quando eu fui dar homenagem para ele, ele falou que já tinha recebido a sua, e aí foi uma briga danada, eu falei, pelo menos o Tiago é meu, pelo menos o estagiário é comigo, e aí sobrou, aí eu vou homenagear o Tiago. O Jorge, tem, Jorge? Medalha Tiradente? Então, nós vamos ter. Então, eu vou assinar junto com o Renatinho. Então, eu me ferrei também. Teve uma certa vez que eu se esmei de concorrer a prefeito de Nova Iguaçu. Aí, eu não tinha experiência. Não tem até hoje, mas tinha muito menos. E tive algumas demandas judiciais. Eu, de forma inexperiente, pensava que quando a pessoa te processava na justiça eleitoral, os prazos, para você responder, sabe, eram parecidos com a justiça comum, com a justiça ordinária, com a justiça sei lá o quê. Mas não. Os prazos são muito exíguos, são muito rápidos, são muito curtos, 24 horas, 48 horas, você tem que responder. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Fui processado, não fiquei nem sabendo, a sentença foi transitada em julgado, eu fui condenado e não podia mais competir. Não podia. Aí, eu pedi ajuda ao Afonso. Afonso, aconteceu isso aqui. Ele, meu Deus, o processo já acabou. Eu falei, é, mas você é o, né, o advogado, de repente você pode me ajudar e tal. E aí o Afonso levou para casa aquele pedacinho de papel, entreguei para ele na academia de ginástica lá, que a gente, eu finjo que faço, e ele fazia de verdade. Aí, cheguei lá, ele olhando, aí ele me liga, você vai na academia amanhã? Eu falei, vou, então eu tenho que te contar um negócio. Falei, tá bom. Aí cheguei lá, preocupado, chateado, porque eu queria concorrer. Era a minha primeira eleição, foi em 2016. Jorge participou, viu lá a minha, eu era mais inexperiente ainda, Jorge ganhou, concorreu, era coitadinho, sozinho em Mesquita, eu sozinho em Nova Iguaçu. Só que ele mais preparado, mais inteligente. Bom, aí, ele pegou o processo, a sentença, falou, achei um erro aqui para a gente recorrer. Eu falei, mas como? O processo já acabou. Ele, quando a juíza despachou, quando ela fez a sentença, ela colocou o número da sentença com um número igual a de uma outra sentença, que ela deve ter errado. Ela colocou, ela copiou, fez a sua sentença com base na sua decisão, mas ela, quando colou a sentença, esqueceu de mudar o número. Eu falei, caramba, como é que tu viu isso, cara? O número! Eu falei, quase aposentando na polícia, faltam cinco, seis anos, né, Rafael? Tem delegados aqui. Eu olhei para aquilo, eu falei, pô, esse cara é diferente, cara. Entramos, a juíza, estava doida para ajudar, porque, a gente estava fazendo uma campanha tão legal, achou uma desculpa, ele deu uma desculpa para a juíza refazer a decisão, refez a decisão, eu perdi a eleição, mas fiz meu nome para ganhar a eleição para deputado. Então, assim, os primeiros a baterem palmas foram no gabinete, Jorge. Estão aqui na fita, né, parceiro? Aí, aí, concorri e ganhei a eleição. E depois dali, a admiração virou amor. Amor mesmo, eu amo esse cara. O que é o amor? Amor é querer bem, é querer você ver, é querer, quando toca o telefone, você fica preocupado, mais você quer atender, porque você está com saudade. Eu gosto da família do Afonso, estou muito surpreso com o tamanho do filho do Afonso, há muito tempo que eu não vi, ele foi estudar nos Estados Unidos, ficamos afastados um tempo, ele morava lá onde a gente mora. Então, assim, o Afonso é muito bom, mas muito bom. E, repito, da admiração, veio esse amor, essa paixão, esse carinho que eu tenho por esse cara, esse cara é realmente diferenciado. Diferenciado. E, às vezes, a gente não precisa estar junto o tempo todo para a gente gostar do jeito que a gente gosta, não é, Afonso? Eu sempre falo o seguinte para a minha esposa, quando no carnaval, ele, pô, tu vai ficar onde no carnaval? Eu falo, eu desço, eu desço, porque eu fico empolgado com ele, eu gosto dele. Só ligo para o Tiago, tá? Mas eu gosto dele. Tenho medo do Afonso. Por quê? Tenho medo. São recordações ruins. Aí eu penso na seguinte frase, quando eu lembro do Afonso, para acabar, Léo, eu penso assim, os casais, a gente conhece, nas separações. Os filhos, nós conhecemos na velhice. Os irmãos, na herança. E os amigos, na dificuldade. você, Afonso, como diz o Roberto Carlos, para o falecido Erarmo Carlos, e vice-versa, é um dos mais certos nas horas incertas. Muito obrigado, irmão. Valeu. E agora, queridos amigos, passamos para o momento solene da entrega da medalha tiradente, a maior honraria oferecida a essa casa relativa ao doutor Afonso Henrique Destre. Aplausos Henrique Destre. E agora, com a palavra, o homenageado doutor Afonso Henrique Destre, ocupe a tribuna à minha esquerda. Excelentíssimo deputado estadual Léo Vieira, é a pessoa em que eu cumprimento as demais autoridades. E agora, falando um pouquinho mais informalmente, meu amigo Léo Vieira, meu amigo Jorge Miranda, meu amigo Renato Miranda, meu amigo Carlos Augusto, meu sócio amigo Thiago Batista, e meus amigos aqui presentes, obrigado por estarem aqui nesse momento especial da minha vida. Eu prometo ser breve e começo com uma frase do Mark Twain. Ele dizia o seguinte, que ele demorava três semanas para preparar um discurso de improviso. E isso me remete ao professor Evaristo de Moraes. Estou falando aí de 31 anos. Lá se vão 31 anos. Na formatura da UERJ, ele, num discurso já bastante emocionado, ele também formava o filho dele e ele tinha uma ligação muito forte com a nossa turma, ele diz o seguinte, olha, ao contrário do hábito dele, um grande criminalista, um grande orador, ele disse, hoje eu não vou falar de improviso. Ele pegou um papel, um jeito peculiar dele de criminalista com o gestual, e disse o seguinte, eu não vou falar hoje de improviso para não ficar à mercê das emoções. Eu não vou fazer a mesma coisa para não me emocionar, ao contrário, eu vou tentar usar o relógio, por isso que eu falei que vai ser breve, para não ter tempo de termos aqui, ou pelo menos eu aqui da tribuna, da tribuna Grandes Emoções. Lá se vai mais de um quarto de século, eu falava ali na entrevista, são 31 anos de formado, 31 anos de uma advocacia de outurna, sempre lutando pela liberdade, e pela liberdade contra as arbitrariedades, contra as injustiças, contra qualquer ato ato que tente cercear o direito ao voto e o direito de ser votado. Eu estou acostumado, eu faço disso na minha vida, eu estou acostumado a falar da tribuna, mas normalmente eu falo de um caos, eu conto um caos quando eu sustento perante os juízes, perante o tribunal. Eu sempre tenho um cenário, um quadro fático em que eu me baseio para eu tentar convencer os juízes de que eu tenho um bom direito, o meu cliente tem um bom direito. E confesso que é meio difícil, é meio complicado falar de mim. É um pouco estranho falar de mim, eu prefiro falar de vocês quando eu subo na tribuna, sabia? Eu fico mais à vontade, é muito mais interessante do que falar de mim. Mas, para encerrar, eu, e eu falei que vai ser breve, eu não, eu falei para vocês que eu brinquei com a frase do Mark Twain, etc., das três semanas para preparar um discurso de improviso, mas hoje, quando eu cheguei no escritório, eu vi isso aqui em cima da minha mesa. E isso, para mim, é uma grande honra liderar pessoas que reconhecem isso e que escreveram o seguinte texto para mim. Querido doutor Afonso Destre, em nome de toda a equipe da Destra Advocacia, gostaríamos de expressar as nossas mais sinceras felicitações pela sua recente conquista profissional. É verdadeiramente inspirador testemunhar sua dedicação incansável e seu esmero ímpar que nos motivam diariamente. Sob sua orientação habilidosa, alcançamos novos patamares e enfrentamos desafios com confiança e tranquilidade. Esta conquista não apenas reflete seu compromisso com excelência, mas também reforça a nossa convicção que estamos sob a liderança de alguém excepcional. Que este momento de reconhecimento seja apenas mais um dos que compartilharemos como equipe. Estamos orgulhosos de fazer parte deste time sob sua direção. Parabéns, mais uma vez, essa turma me atura todo santo dia. E eu fico muito feliz de chegar no escritório hoje e ter esse papel sobre a minha mesa e poder relatar a vocês um resumo daquilo que eu sempre quis ser. Meu muito obrigado, meu sincero muito obrigado a todos vocês que estão aqui que fizeram, continuam fazendo e vão fazer parte da minha vida ainda durante muito tempo. Muito obrigado. Obrigado. Quero também aqui agradecer a presença do secretário Nicola de Mesquita, que eu já ouvi aí. Agradecer a presença do Marcelo Sereno, que chegou agora há pouco. Obrigado. Do suprante de vereador de São João de Miriti, Vivim Lilinho. do suprante de vereador de São João de Miriti, José Roberto, mais conhecido como Zé Galinha. Do suprante de vereador Tiaguinho da Venda Velha. Deixa eu ver aqui mais. dos candidatos a vereador de São João de Miriti, da minha cidade que estão aqui, a Xuxa, meu querido Vaval, e agradecer a minha esposa, a minha filha que está aqui presente. Obrigado por ter vindo. e Carla Correia, filha do nosso querido ex-deputado Carlos Correia. E agradecer a todos vocês, finalizando, mais uma vez, agradecer a todos e reiterar o nosso respeito e admiração pelo homenageado de hoje. Também não posso deixar de agradecer a todos os profissionais da Assembleia que trabalharam para que esse evento pudesse acontecer. Aproveito para convidá-los para um coquetel que será oferecido na galeria e agradecer também ao pessoal da segurança, do cerimonial, da TV Alerja, todo o pessoal que está envolvido e também da minha equipe. Gratidão ao cada um de vocês. Deus abençoe, declaro a sessão encerrada. Aplausos 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 Aplausos